Obrigada a todos que se mandam mensagem. Obrigada, liberdade. O vídeo foi gravado logo depois que Fabiana saiu do hospital, no começo de 2023. Hoje, um pouco melhor, mas ainda com dificuldade na fala e também de imobilidade, Fabiana segue com sequelas da tentativa de feminicídio que sofreu do ex-companheiro. O crime foi em dezembro de 2022. Casados e pais de uma menina de 3 anos, a vítima vivia um relacionamento tranquilo com Enderson Ferreira da Silva. Mas o marido se mostrava um homem ciumento. Bonita, jovem e cheia de vida, Fabiana não imaginava do que o companheiro seria capaz. No dia do crime, eles discutiram e o acusado acabou atingindo a vítima na cabeça com um pedaço de pau. Tentando esconder o crime da família dela, ele disse que ela tinha caído. Ele não atingia telefone nem nada. Minha mãe foi lá e chegou, ele nem queria deixar minha mãe entrar. Aí minha mãe falou assim, por quê? Ele falou, não, porque ela não está bem. E aí minha mãe falou, não, então vou levar para o hospital. Ele falou, não, se levar ela para o hospital, eles vão me prender. Aí minha mãe falou, não, agora que eu vou levar mesmo. E aí minha mãe entrou, ele entrou no carro e fugiu. E minha mãe disse que encontrou ela já desfalecida dentro do banheiro. Ele lavou o banheiro, deu banho nela. Quando eu vi ela, ela estava com o olho roxo, com a perna cortada. Achou que você ia perder sua filha? Achei. Achei que ia perder minha filha porque ela já foi entubada imediatamente, já foi encaminhada para o Hugo, em estado gravíssimo. O júri popular de Wenderson Ferreira da Silva acontece no fórum de senador Canedo. Começou nesta terça-feira às 9 horas da manhã e deve durar o dia inteiro. Segundo testemunhas, ele passou o tempo inteiro de cabeça baixa. Sete jurados vão decidir se ele é culpado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira Fabiana. Um dos depoimentos mais esperados do dia é o da própria vítima. Encontramos Fabiana com a mãe em frente ao fórum. Ela diz que não lembra de nada e só espera que ele seja condenado. Eu quero apenas que esse caso acabe. Fabiana ficou em coma e quase morreu. Ela teve afundamento de crânio de 10 centímetros de diâmetro. Hoje, segundo os médicos, ela sofre de uma doença mental orgânica. Mas segue sendo amparada pela família, que também espera que seja feita justiça. E que o Wenderson pague pelo crime. Desde o dia da tentativa de feminicídio, ele segue preso. Eu espero justiça. Isso serve até para outros casos. Porque hoje mesmo eu estava assistindo na Record tantos casos de feminicídio que está tendo em Goiás mesmo. Então eu espero que ele seja condenado e cumpra o que ele fez com a minha filha. Eu espero que ele seja com a minha filha. E agora eu espero que ele seja com a minha filha.